Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal falamos sobre os produtos da Flora Pura, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Experimente a pureza e suavidade da argila branca com o sabonete artesanal Argila Branca da Flora Pura. Purifica, tonifica e ilumina pele, removendo impurezas, tonificando e proporcionando firmeza, além de hidratar e suavizar. Ideal para todos os tipos de pele, é natural, vegano e livre de parabenos. Aplique na pele úmida, massageie suavemente até formar espuma e, logo em seguida, retire com água. Use diariamente para melhores resultados.